O tempo chuvarada, hein? Tem chuva chegando aí pra terminar esse período chuvoso. Chuvarada com força. Com força, pra todo lado. Tô com o celular na mão aqui, que como é o nosso dia hoje, estamos recebendo várias mensagens. Muitos parabéns pra mim, pra Thaís, pra toda a turma da TV Anhanguera, pra você que tá em casa também, a gente vai lendo ao longo do jornal. Vamos falar dessa chuva que trouxe estragos agora, hein, Thaís? Com certeza, a gente tem falando que a gente ainda tá sobre uma zona de convergência, que é aquela umidade que vem da Amazônia, a frente fria que vem do sudeste do país, e ela provocou estragos no fim da tarde de ontem na cidade de Anápolis. Vamos acompanhar o que aconteceu. Algumas ruas da cidade... E que tem que acontecer, né, gente? É isso aí, a chuva de verão, ela é típica, né? Ela sempre vem forte assim, não é novidade pra ninguém. Geralmente, depois de um calor muito forte, a gente sabe que vem um temporal mesmo. Falta muito projeto de escoamento adequado nas cidades. Bom, o tempo vai continuar com nebulosidade durante o dia por causa dessa umidade que eu já falei pra vocês e isso também favorece a instabilidade. Mário, possibilidade de mais chuva ainda nos próximos dias e pancadas isoladas. Vamos acompanhar como é que começa o dia aqui em Goiás? Já muito calor pra quem tá lá na região norte. Pessoal de Porangatô acordando já com 25 graus. Segue com 23 aqui na região sul, onde tem previsão de chuva contra ovoada por conta também do calorão. 21 aqui na região sudoeste, leste do estado, mais a menos aqui na região central, onde o calor também não dá trégua. Falando em calor, máximas agora. A gente vê a amplitude térmica muito grande.